Olá, eu sou a Eliane Lima, estrutura da Belo Norte Curso. Se você já não me segue aqui, me segue e já salva esse post que eu vou trazer uma dica importantíssima pra você. Nós temos aí mais de 32 mil alunos de sucesso atuando na estética. E eu trago aqui nesse perfil muitas dicas pra você profissional se destacar aí na profissão. Eu tô acabando aqui uma limpeza de pele. Eu vou falar pra você, se você tiver um LED, um LED vermelho aí, pra você finalizar a sua limpeza de pele, você vai ter ela com melhores resultados. Ela vai minimizar a inflamação, o eritema causado pela extração que a gente faz, judia bastante da pele, é importante que você faça esse tratamento pra minimizar os efeitos colaterais. Pra fazer a finalização da técnica de limpeza de pele, eu gosto muito de utilizar produtinhos como esse daqui. A linha Factors da Fitobiote, ela tem ativos que vão desinflamar a pele, vão trazer aqui fatores que vão rejuvenescer a pele, hidratar e trazer uma iluminação pra pele. Então você pode finalizar com os cérebros, como esse daqui, e com a máscara selante. Esse cérebro, ele é rico em fatores de crescimento, tem vitamina C, ácido hialurônico e antioxidante. Vão trazer essa reposição de barreira pós limpeza de pele e inúmeros benefícios pra que a pele saia mais bonita. E você vai ter mais clientes através da utilização do capricho aí na sua limpeza de pele.